E hoje na Câmara dos Deputados, o ministro do Esporte, Orlando Silva, falou sobre denúncias de irregularidades nos convênios do programa Segundo Tempo. A ideia do programa é democratizar o acesso ao esporte. Em todo o país, cerca de 2 milhões e meio de crianças, adolescentes e jovens são beneficiados com as atividades do Segundo Tempo. Ano após ano, tanto o Tribunal de Contas da União quanto a Controladoria Geral da União têm registrado os avanços na qualificação de pessoas, no projeto pedagógico, na fiscalização do programa, na gestão, portanto, da atividade do Segundo Tempo. Nós chegamos à conclusão que a criação do ministério, a criação de secretarias estaduais e municipais, permitiu ao Brasil constituir uma rede de gestão pública do esporte. Ao longo do tempo, essa rede cresceu. Por isso que nós, permanentemente, de 2006 a 2011, que é o momento presente, reduzimos a participação de entidades não governamentais entre os parceiros do Segundo Tempo. Porque já possuímos uma rede de parceiros públicos. E esse ano, em julho, em 12 de julho de 2011, organizamos uma chamada pública. Publicamos um edital e uma chamada pública para que todos os interessados em ser parceiros do Segundo Tempo ali se inscrevessem. Mais de 2 mil projetos foram apresentados, pouco mais de 600 projetos foram selecionados. E por uma decisão de gestão, publicamos em setembro de 2011 a lista dos beneficiados. E por decisão de gestão, nós excluímos entidades não governamentais. Porque já hoje possuímos estrutura pública para dar suporte à implantação, à atividade desse programa.